E é isso pessoal, aqui é a Carol do Elefanto Literário e hoje eu vim nesse cenário novo falar sobre O Peso do Pássaro Morto de Aline Bay e falar sobre as coisas da vida também. Quem me conhece um pouquinho ou me segue no meu Instagram sabe que de vez em quando eu faço uns textões principalmente para os meus amigos mais íntimos e eu sempre gosto de expressar as pequenas coisas da vida através de palavras, né? Eu sempre gosto muito de escrever e principalmente quando é sobre pessoas eu, enfim, gosto bastante. Eu sempre tive muito o hábito de escrever cartas, tinha amigas minhas que recebiam cartas diárias minhas praticamente, a louca, né? Mas enfim, eu sempre gostei muito de falar sobre as pessoas e até determinado momento da minha vida eu escrevi até que eu parei, passei muitos anos também sem escrever e agora eu tô voltando, tô tentando retornar esse hábito escrevendo principalmente pelo Instagram, novas formas, novas tecnologias, mas também através de cartas tô tentando voltar esse hábito. Eu não sei nem porque eu comecei esse vídeo falando sobre isso exatamente, algumas pessoas perguntam se eu tenho vontade de escrever livros e eu particularmente não tenho, assim, a princípio eu não tenho mas textos, assim, aleatórios, principalmente quando são direcionados a alguém, eu gosto bastante. Às vezes eles não fazem nem sentido tanto pra pessoa quanto fazem pra mim. Vou fazer pra pessoa, óbvio, mas pra mim tem alguns jogos de palavras que eu gosto de fazer ou algumas coisas específicas que eu coloco que são coisas que praticamente só eu vou lembrar, então é uma coisa muito íntima. Por que eu tô falando isso? Agora eu vou explicar um pouquinho. Quando eu vejo determinados livros que trazem essa coisa muito íntima eu acabo refletindo sobre como o íntimo é plural. Comecei falando sobre isso justamente porque essa coisa maravilhosa desse livro aqui que eu mostrei na introdução desse vídeo, né, chamado O Peso do Pássaro Morto, de Ellen Bay é um livro nacional, e ele me fez refletir muito sobre isso. Porque da mesma forma que eu não consigo definir esses textos muitas vezes tem alguns livros que eu não consigo definir direito. Sinceramente, é uma coisa que me toca tanto que... eu não... a pessoa não tem... sabe quando você fica relutando pra encontrar palavras e você não encontra? Foi o caso desse livro aqui. Justamente porque livros como esse, na minha opinião, eles conseguem tocar a vivência de cada pessoa de uma maneira muito íntima. Ele pode estar falando uma coisa que eu não tenha vivido exatamente, mas a probabilidade de eu relacionar com algo que eu já tenha vivido ou que eu pensei em viver é grande. E aí, por isso que eu acho que o íntimo acaba sendo plural. E aí, vem aquela Carol que sempre fala que não gosta muito de poesia, que eu acho que eu preciso estar na vibe. Sempre falo isso. Eu não gosto muito de poesia, mas dependendo da poesia, acho que a pessoa consegue entrar na vibe porque eu acho que poesia sempre tem que ter vibe. Não sei porquê, mas essa é a minha concepção até o momento. E aí, quando eu vejo narrativas feitas de maneira tão bela, eu só consigo classificar esses livros como poéticos. É muito doido isso, mas... não sei se tá fazendo sentido, mas... vamos pra frente. Eu demorei muitas semanas pra ter um pingo de inspiração pra fazer esse roteiro. Como eu falei, eu não sei se tá fazendo sentido, mas em determinado momento eu fiz esse link, né, com todos esses textos que eu escrevo e foi muito do sentimento que eu li enquanto eu li esse livro. Eu não acho que seja tão interessante eu só falar a sinopse dele porque, na verdade, ele é um livro híbrido. Ele traz uma coisa meio romance de formação, no sentido de que ele vai trazer a vida da protagonista em diversos momentos. E esses numerozinhos que tem aqui, 8, 17, 18, 28, são meio que os capítulos do livro, digamos assim. E não tem nada de extraordinário em você saber disso. Mas a forma como ela traz essas idades e a forma como ela constrói essa narrativa é uma coisa que, nesse sentido, eu não vou conseguir definir aqui. Como eu falei, demorei vários dias pra conseguir chegar num consenso em como eu ia trazer esse livro. Talvez ela esteja processando até hoje e faz alguns meses que eu li? Talvez. Então, a forma como ela traz essas palavras, a forma como ela constrói, eu não sei se vai dar pra ver, mas o livro tem muitas, muitas passagens... Será que dá pra ver? Acho que não. Oh... Tem muitas passagens meio que informadas de poesia mesmo, sabe, umas coisas meio que não tem a linha completa. Então ele fica uma coisa meio híbrida. E isso faz parte da leitura. A forma como você lê essas passagens vai ser influenciada por isso. A gente tem um crescimento da personagem no sentido de idade e no sentido de narrativa. Ela começa narrando aos 8 anos, então você consegue enxergar uma criança falando aquilo. E a forma como ela faz isso é, sério, genial. Eu marquei várias coisas ao longo da leitura. Eu vou ler só um aqui. Vou pegar aleatoriamente. Ai, são muitas boas, gente. Meu Deus do céu. Vou pegar a primeira porque aí não tem nem perigo de ser spoiler. O que é morrer? Ela estava fritando o bife pro almoço. O bife é morrer. Porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne. Quando estamos vivos, muitas vezes também não escolhemos. Mas tentamos. Então... Ai, gente. Meu Deus. Eu acho muito bonito essas coisas. Tem passagens muito interessantes. Tem muito sofrimento aqui nesse livro. É um livro super breve, bem curtinho. Não tem nem 200 páginas. É um livro extremamente tocante pelo que ela vai passar, pelo crescimento que ela vai viver, pelo amadurecimento que ela foi obrigada a viver em vários momentos da vida dela. Inclusive, eu me arrisco a dizer que foi o melhor livro do ano até o momento. Quem indicou esse livro pra mim foi Mona, do Litera Sutra. E quando ela chegou pra me indicar, acho que ela comentou nos stories, alguma coisa assim. Ela não conseguiu definir. Ela só disse, leia, que é muito bom, você não vai se arrepender. Eu não consigo, desculpa. E amiga, eu entendo. Você sabe que eu entendo o seu sentimento, assim, completamente. Durante a leitura, em muitos momentos, eu mandava mensagem tipo, amiga, o que é isto? O que é isto que você me indicou? Não faço a mínima ideia se esse vídeo vai fazer alguém que tem vontade de ler esse livro. Mas se você gosta de livros que fazem refletir, que trazem uma mensagem bonita, porque a narrativa dela é bonita. Não é uma história feliz, tá? Vou já deixar claro aqui. Não é uma história feliz. Mas é uma história de... não sei, é uma história humana. Faz sentido? Ai, gente, não sei se tá fazendo sentido. Mas esse livro, como eu falei, não é um daqueles livros leves. É aquele livro que, nas entrelinhas, ele diz muita coisa. Eu acho que as entrelinhas, elas dizem mais do que o que tá propriamente dito. E é pra aqueles livros que você vai lendo aos poucos e você vai absorvendo, você vai refletindo e aí você vai digerindo as coisas aos poucos. Eu comprei esse livro diretamente com a autora. Ela, inclusive, mandou autografado. Coisa fofa. A Aline foi um amor de pessoa. Super, super prestativa, super rápida no envio. E fica o meu agradecimento a Mona, fica o meu agradecimento a Aline. Vou deixar aqui embaixo as informações, né, de compra. Quem, por acaso, tem interesse em ler. Se gosta desse estilo de livro, eu tenho certeza absoluta que não vai se arrepender. Realmente, é um livro, assim, que vale muitíssima pena. Se você gostou desse vídeo que talvez não tenha feito sentido algum na sua vida, não esquece de deixar seu like e deixe seu comentário. O que você achou, se você já leu, se você tem vontade de ler. Vamos conversar sobre isso. Eu preciso que mais pessoas leiam esse livro, pelo amor dos deuses, e a gente consiga conversar mais sobre ele, porque... Ai, vale a pena, gente. Sério. Vejam essa capinha aqui, ó. Gravem ela e... Ai, leiam. Sério, só isso que eu digo. Leiam. O final do ano é o meu presente de Natal pra vocês, ó. Essa indicação aqui, que vocês não vão se arrepender de forma alguma. Lembrando que se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui, e é isto. Valeu! Eu... Eu... Eu posso dizer... Eu vou chutar aqui... Eu vou me arriscar em... Ixi... Norby! Norby! Ai, sabe a gente vai focar? Ai! Eu vou sair do canto. Cadê Norby? Me ajuda. Ai, meu Deus. Não sei se eu tô no mesmo lugar, mas tudo bem.